Silvestre de Jesus Santos, de 18 anos, é apontado pela polícia como um dos integrantes do tráfico de drogas da região do condomínio Ourimar, na Serra. De acordo com as investigações, ele expulsava famílias do condomínio. Se os traficantes suspeitassem de um morador que estivesse em contato com a polícia, a família inteira seria expulsa da própria residência. É um indivíduo extremamente violento. Uma das vítimas relatou ter recebido uma coronhada na cabeça com uma arma de fogo e uma outra das vítimas recebeu uma facada na mão. Do início do ano até agora, pelo menos três famílias foram expulsas. As ações eram truculentas. O que as pessoas, porventura, deixassem para trás era roubado pelos traficantes. Segundo a polícia, o criminoso era agressivo, violento e ainda utilizava crianças nas ações criminosas. Ele portando arma de fogo acompanhadas de crianças entre 9 e 10 anos com facas nas mãos que faziam esses atos de expulsar os moradores. Ele colocava armas nas mãos das crianças? As crianças armadas com faca. A arma de fogo era só ele. Silvestre já tem passagem na polícia por envolvimento com o tráfico. Ele foi apreendido na operação da nossa delegacia mesmo em junho de 2018, na época ainda menor. O juiz entendeu que não havia motivos para mantê-lo preso e agora maior ele passou a comandar as expulsões.